de gêmeos. Cadê os geminianos? Dá um oizinho aí pra mim. Desconfiança é essa? Que insegurança é essa, gente? Vocês estão muito desconfiados, muito inseguros, de olho em alguém. Querendo, talvez, até se encontrando com pessoas por debaixo dos panos. Sobre os geminianos que estão solteiros, olha, eu tô sentindo aqui vocês conversarem com uma pessoa, tá? Só que essa conversa, ela não vai chegar, tipo, vai ser em silêncio, vai ser ali, ó, na surdina, vai ser quietinho, tá? Vocês trocando ideia com uma pessoa, vocês falando com uma pessoa que... Olha, cuida porque é como se essa pessoa, ela fosse até meio anônima, tá? Essa pessoa não vai querer se mostrar, essa pessoa quer ficar no anonimato, tá? Então, toma cuidado, tá? E eu tô sentindo aqui vocês meio desconfiados, vocês, tipo, não sei não, mas vocês vão aproveitar, tá? Então, assim, bom dia, Neves! Não tem relacionamento fixo, mas mostra que vocês conversando com alguém no anonimato e ficando por isso aí, tá? Essa é uma semana ali mais quietinho, mais silencioso, mais vendo assim, tá? Onde isso vai dar, né? Não é uma semana, assim, que os amores vão chegar às claras, tá? Vai ficar tudo ali meio na surdina, no silêncio, tá? Principalmente à noite, vocês conversando muito com alguém à noite, tá? Para os geminianos que estão em um relacionamento. Vocês estão desconfiados, né, gente? Olha só, me veio uma questão aqui. Eu sinto vocês apaixonados por alguém, tá? Vocês apaixonados por alguém, vocês inseguros também. Vocês estão com um pé cá e um pé lá, tá? Cuida aqui também com coisas que não são ditas, tá? Entre casal. Eu sinto aqui os geminianos agindo muito por si próprios, tá bom? E esse aqui não é um sentimento, assim, de... Vocês não estão agindo... Para vocês que estão em um relacionamento, vocês não estão agindo como se estivessem com essa pessoa. Vocês estão agindo ali, tipo, vocês com vocês. Vocês estão observadores, vocês estão prestando atenção, assim, tá? É como se vocês estivessem escondendo algo aqui, tá? Se a pessoa vai descobrir, não. A pessoa não vai descobrir, tá? Isso aqui pode ter alguma coisa a ver com documentos, tá? Algum documento aí de vocês sendo revelado, tá? Alguma coisa aí que vocês não queriam que a outra pessoa soubesse, tá? Ou até mesmo vocês falando sobre um desejo de vocês para a pessoa que vocês amam, tá bom? Algo vai ser revelado aqui. E aí vocês olhando assim, pensando assim, vamos ver como é que essa pessoa vai reagir, tá? Não tem estresse essa semana, tá bom? A semana tá de boa. Só que assim, eu vejo aqui vocês numa desconfiança. Vocês ali olhando assim, vocês prestando atenção em cada passo que as pessoas dão, sabe? É como se vocês quisessem, tipo, ter o domínio de tudo, entende? Para os geminianos que estão à procura de trabalho. Olha, para a procura de trabalho eu vejo aqui vocês muito inteligentes e conscientes. Seguindo uma vaga de trabalho, tá? Vocês vão saber se encaixar até mesmo na hora da entrevista de trabalho. Vocês vão saber assim, demonstrar astúcia. Vocês vão olhar, vão saber assim, eu sei exatamente o que essa vaga quer, o que essa vaga precisa. Eu sei me importar e eu vou conseguir, tá? E vocês conseguindo essa vaga, gente, tá? Pelo menos é de vocês, tá bom? Para os geminianos que estão trabalhando. Como falei, vocês vão estar super desconfiados, tá? Inseguros. Ó, para quem trabalha na área de publicidade, marketing, essas áreas aí, tá? Quem trabalha nessas áreas, tá? Que envolve publicidade, marketing. Mas essa área que envolve a criatividade, tá? Tá muito favorecido, tá bom? Principalmente se vocês puder trabalhar sozinho, tá? Vai ser melhor ainda, tá? E assim, caso vocês não trabalhem sozinhos e vocês dependam de outras pessoas, tá? Pode ficar de boa, porque assim, ó. Sabe aquela coisa assim, o santo de vocês vai estar tão bom, tá? Que você, tudo vocês vão estar conseguindo dominar. Vocês vão estar conseguindo organizar e fazer com que as coisas fiquem ao seu favor, tá? Então, isso quer dizer o quê? A comunicação com clientes vai estar muito boa, tá? Vocês vão estar sabendo captar esses clientes, captar esses clientes, tá? Tá? Deixa eu ver aqui o negócio. A maneira como vocês vão até mesmo, até a comunicação online, tá? Tipo, vocês vão estar sabendo se expressar de uma forma em que a outra pessoa, ela não vai ter escapatória, sabe? Ela vai ser captada por aquilo ali. Então, pra quem trabalha na publicidade ou com Instagram, com essas coisas assim que envolvam vender, tá? As pessoas vão olhar e vão falar assim, caraca, eu quero isso. Caraca, eu preciso disso, entende? Então, assim, ó, vocês vão estar muito bons, tá? Vocês vão estar muito bons com isso, entende? E assim, ó, vocês não vão estar sendo enganados não, tá? Na verdade, é vocês que vão ser os espertalhões aí essa semana. Muito engenhosos, tá? Muito engenhosos. Aproveitem. Aproveitem essa energia. Com relação a dinheiro, não tô sentindo tanto dinheiro, tá? Mas, pelo menos, vocês vão estar tão engenhosos que vocês vão fazer com que o dinheiro venha pra vocês, tá? Vocês vão trabalhar com aquilo que tem e fazer o melhor de vocês sem fazer esforço. Porque o esforço tá aqui. Vocês não querem perder tempo. Vocês querem as coisas fáceis, tá? E isso não é problema não, tá bom? Próximo signo.